Olá! Será que você adivinha do que vamos falar hoje? Tem sete cores e aparece em dia de chuva e que faz sol ao mesmo tempo. Você já sabe o que é? É isso mesmo! Arco-íris! Você sabe como se forma um arco-íris? É o efeito de refração da luz do sol. Que quer dizer que a luz branca do sol em contato com gotículas de água se dissipa em sete cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. É por isso que a gente vê arco-íris quando o sol aparece logo após uma chuva. Ou em água de cachoeira, mangueira, chafariz e outros. E falando no nome, você sabe como escreve arco-íris? Então me ajude! A-R-C-O-I-R-I-S Arco-íris! Com hífen entre as duas palavras e acento no primeiro i de íris. Repete comigo! Arco-íris! O sinal em libras é assim. Com uma das mãos, na frente do rosto, movimente os quatro dedos representando cores. Depois as duas mãos fazem esse movimento se afastando uma da outra no formato de arco-íris. Cores no céu! Faça você também! Eu acho o arco-íris muito bonito! Amo colorido no céu e na natureza! E você também gosta? Porque hoje eu fico por aqui! Até a próxima! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri